Hoje é um dos dias que com certeza eu vou ficar maluco da cabeça Todo mundo tá por dentro desse jogo aqui, né? Only Up, mano, esse cara aqui tá milionário, tipo assim, muito milionário Only Up, se você não tá ligado, é um jogo mesmo Que basicamente você vai subindo nas coisas que tá voando E você vai fazendo uns parkour muito loucos e fizeram um modo aqui no Fortnite Sim, eu vou jogar isso no vídeo de hoje, eu vou gritar aqui Eu já, mano, eu sou doente, tá ligado? Eu sou ruim em Death Run, tipo, eu não sei pular Mas assim, a gente tem o Celta aqui no nosso lobby Então tá tudo bem, ó, a nossa altura aqui é 0 metros E ó, a cada metro que a gente sobe vai subindo ali também Eu vou tentar chegar o mais alto possível aqui nesse vídeo Eu, cara, sei lá, vai Batman, vai você na frente Putz, eu, sei lá, eu já vi uns cara pró jogando isso aqui Eu não sei o que aconteceu aqui E mano, os cara vão mó suave, né? Parece que os cara não tem medo de cair, tipo, ó Ó eu, ó como o cara vai, cê é louco Cê é louco Tô com medo aqui, relaxa Ah! Cês viram? Eu fiz assim, só que não foi Relaxa, eu tô brincando aqui com vocês Eu já joguei Mano, ok, tudo bem Eu já joguei esse mapa e eu cheguei até a Season 2, tá? Eu joguei pouquinho Todo mundo sabe como funciona isso aqui, né? Tipo, a gente tá na temporada 1 do Fortnite Tipo, ó, a gente tá pulando nas lixeiras Porque provavelmente tinha lixeira Na primeira temporada Aí, ó, a gente tá no Galpão Porque, né, Galpão lá Nem chama Galpão, né? Eu não lembro o nome das coisas Aí, ó, agora a gente tá aqui na prisão É, cês vão ver Quer dizer, eu não sei o quão longe a gente vai chegar, né? Como eu falei, o mais longe que eu fui Foi na temporada 2 e... Não, eu vou na temporada 4 Eu vou chegar Tô falando... Mentira, não vou Não cobrem isso de mim Mas, ó, por enquanto tá tranquilo Eu tava caindo bastante aqui Nas primeiras vezes que eu tava jogando o mapa Porque eu sou ruim, né? Mas tô passando Ó, quando eu cheguei ali Eu já tava me achando muito pro... Olha isso, mano Tem muita coisa lá pra cima Calma Ó, sem problemas Eu sempre erro esse pulo Acertei Acertei Tudo bem Aí a gente nada aqui Ai Ai, ai, ai Eu não sei subir Socorro Pior que deve dar pra cair aqui, tá ligado? Seria muito humilhação Ah, não Sai da frente, rapaziada Os caras tão atrapalhando as coisas aqui, ó Isso Aí mais um pulinho Aí pula Ok Boa Boa Muito bem Muito bem Ah! Uou! Foi quase, hein? Quase fomos de base Mas deu certo Muito bem Não é difícil Tipo assim, você tem... Meu Deus, mano Essas coisas aqui, tipo Eu tenho medo de escorregar, tá ligado? Pera aí Agora minha mão tá... Né? Bom dia, Fad Monster Tá, tem dois caminhos Aqui e aqui A vez que eu passei foi por aqui Eu vou por aqui mesmo, tá bom? Vamos lá Ai Au Isso aí Banana, você pode andar, por favor? Se bem que dá pra passar no meio da banana, né? Isso aí Ai, 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 ai Dá pra eu... Uh! Uou Eu tenho medo disso aqui, ó Essas privadas, mano Quando eu passei Elas ficam, tipo, te tacando pro lado, sabe? Mó problemático isso aqui Uhum Isso aqui é a fábrica de descargas, né? Que a gente tinha no primeiro mapa Uhum Vai Vai você na frente, mano Eu te amo, Fad Putz, mano A pressão aqui é muito grande Muito grande Deixa eu ganhar isso aqui Ai Uou Uou Tem que pular Aqui Aí aqui Aqui Uhum Aí vem Foi Sem Medo De ser feliz, ó Muito bem Muito bem Pula Uhum Eu vi um vídeo Ah! Eu vi o vídeo de alguém Ele falou assim Não, relaxa, mano É só ir quietinho, ó Quietinho todo mundo faz Todo mundo Uh! Todo mundo quem, né? Tipo assim Vamos com calma Tem uns caras que são bons aqui Falar Ah, não, mano É suave É só ir quietinho Não é só ir quietinho Não é Calma É que eu não sei Quanto Mano Pera Ó, isso aqui é meio traiçoeiro Tá ligado? Eu não sei onde É só subir? É só subir Ai Isso aí Isso aí Subi Season 2 Ó, eu cheguei aqui Muito bom Aí eu morri um pouquinho mais pra frente aqui Ai, que pressão, velho Lembrando que Esse mapa Ele não tem checkpoint, né? Se tivesse checkpoint Era suave Todo mundo passava Uh! Ah! Uou! 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 Pera Mano, tem que dar uns pulão aqui, ó Isso, isso Ó, eu sei que dá pra subir por aqui Só que parece muito profissional Vamos ir bem aqui Mas, ó Parece que dá pra bater a cabeça, né, mano? Isso é um problema Ó Aham Não batemos a cabeça Muito bom Respira, Derek Tá tudo bem Eu não vou quebrar minha mesa Minha cadeira O meu headset Ó Olha só Eu gosto desse arame Porque esse arame é fácil, ó Ele é meio grosso Às vezes tem que andar nos postes, né? Que é uma linha mó curta Eu tenho mó medo de cair, mano Mas, ó Tranquilo Aham Ó, desde que não sejam umas coisas Falsas aqui Ó, se tivesse coisa falsa Eu ia ficar maluco Juro mesmo Aham Foi aqui que eu morri A primeira vez Tem que acertar todos os pneus Já tá difícil demais, velho Ó Vamos olhar pra baixo Os caras estão tudo presos lá, ó Tudo ruim Cadê o seu... Ó o céu, tá louco, seu horroroso Tá, a gente tem que acertar Alguns pulos seguidos Putz, eu tô... Eu tô pensando demais, mano Vamos lá, vai 3, 2, 1 e... Isso Isso O que é isso? Ó Ok Ok Dá pra eu abrir essa porta aqui? Ó Tá bom Tem um cara aqui E aí, mano Pra onde a gente vai agora? Eu acho que eu vou seguir ele, hein Vamos ver o que ele faz Só... Uh Tá tudo bem, amigo Respira Eu tenho certeza que ele gritou lá na casa dele Deixa eu ver se eu entendi Calma Uh Isso Aí, pulão Uh Yes Yes É isso, time Eu amo vocês Vamos lá, garotada Que que... Mano Só que eu vou passar mal Eu tô tonto Vai, grita ao contrário, tá ligado? Pulão Ai Ok Boa, garotada Vocês são demais, velho Ó Uh Isso, isso, isso Não Eu odeio esses pneus, velho Esses pneus, eles... Pera Relaxa, garoto Cara, é muito brabo, mano Não Eu vou ser o último Vou ficar com o maior pressionado Ah, não Eu vou chorar Os caras tão olhando pra mim Isso Vai... Não Pera Me espera também Calma aí, galera 3, 2, 1 E Uh Nossa, meu Deus do céu Eu... Uou Uou Eu tô tremendo Eu juro, velho Nossa, nossa Eu nunca cheguei tão longe Nunca mesmo Ó Aqui tá fácil Aqui é só pulinho Pulinho Tô chegando, rapaziada Tá tudo bem Uh Uh Uou 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 Aqui é só... Só pular direto Vambora Viva a temporada 1 Não, a gente tá na temporada 2, né? Pode pá Pula Esses caras já sabem o caminho, mano Nossa, que medo de cair aqui Ó Vou jogar um foot aqui Saudades desse lugar, hein? Tá, deixou aí safe, ó Só vim pra cá Eu não acredito que eu cheguei na season 3 Que maravilhoso Relaxa, galera Caraca, isso tá sendo muito melhor do que eu esperava, mano Tá tendo mais grito do que eu esperava? Também Mas é isso, né? O importante é passar Pulão Uh Nossa, velho Dá uma escorregada, sabe? Eu fico com medo Nossa, os caras tão bem, mano Os caras são muito bons aqui, ó Eu não sirvo pra jogar isso, eu juro Aí pulão aqui Tá Mano, o fato de não ter checkpoint é muito, sabe? Mexe com a minha cabeça Não tem como Calma aí, galera Vocês tão rápido demais Eu tô na season Eu tô passando muito mal, velho Respira, des... Olha, meus amigos já foram Eu já perdi eles, velho Não Não, galera Eu preciso de vocês Eu vou vir aqui Aqui E aqui Tá Vambora, ó Isso aqui tá lindo Saudades disso aqui, né? Que era bobinas Mano, a garotada já tá lá na casa do cara Nossa, ó Tem que dar um pulão aqui, velho Eu consigo Uhum Isso aqui tá... Mano Exigindo muito de mim Vocês não tão entendendo É muito meu psicológico, sabe? Pressão demais Isso aí Tamo 500... Pera, não é pra cá, não Mano, 500 metros Tamo muito em cima Nossa, terra firme Terra firme Não acredito Que coisa linda, mano Real Eu tô suando muito na mão Meu mouse tá um nojo Tá tudo bem Uou Isso não Pera, dá pra eu... Ó Quietinho Quietinho Eu não gostei disso Eu não sei se é melhor eu ir pulando Tudo bem Tudo bem Acho que eu vou ir pulando, velho Tá Tudo bem Ó, esse pulo é difícil Mano, a temporada 5 tá tão perto Mas tá tão longe ao mesmo tempo Eu vou dar um pulão Uhum Top Nossa, deu uma travadinha ali Mas passamos Isso aí Será que eu consigo chegar lá? Mano, não é possível Não é possível Acho melhor Vim por aqui, né? Ó Assim Só uns pulinhos marotos, ó Como que... Nossa, se escorregasse aqui Eu ia passar mal Juro Vem Vem com o pai Vem É isso Tem que ser confiante, velho Vem assim, ó Acabou a brincadeira Agora você... Acabou Acabou E ó, a temporada 5 é minha, meu irmão Posso passar aqui Muito bem Só que tá muito fácil, velho Não tem como não Ó, essa árvore aqui Pensa que... É, sai daqui Sai daqui Aqui eu não gostei não, hein Eita Tem uma água aqui Tá, pera Pera Isso aqui é perigoso É muito perigoso Perigoso nada, rapá Olha só como faz aqui Vambora Quietinho 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 Muito quietinho Tem que subir aqui Vamos lá Sobe, sobe Tô feliz aqui Tô tomando dano também Mas sem problema Sobe, meu filho Mano, se eu cair Eu não sei se dá pra cair, tá ligado? Eu tô... Eu tô tomando muito dano Sobe! Meu Deus Sobe, 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 sobe Eu não sei nadar, velho Muito bem Subi Chegamos nessa temporada 5 ainda Eu não sei Eu sei que eu adoro essa estética, mano Muito da hora, né? Saudados daquele lugar lá Que eu não lembro o nome Deixa eu secar a mão Por que que isso aqui tá tão fácil? Parece The Cursed Road É a road amaldiçoada, tá ligado? Não é rua É road, tá ligado? Estrada Estrada Aqui por enquanto só subir Bonitinho Se for assim, se for assim até o fim Eu vou ficar feliz, viu? Eu não vi Eu acho que tudo Eu vi um cara indo muito longe Mas chegar no fim Eu acho que eu não vi, não Eu vi que agora tem um monte de only up, né? Tipo Eu vi que tem uns only down agora Tipo assim, você, sabe? Você vai caindo E você não pode cair tanto Porque senão você morre de queda E... Mano Os caras têm umas ideias, né? Incrível Tá, chegamos na temporada 6, ó Estética bonitinha aqui também Muito bem Muito bem Ah, não Isso é perigoso demais E se eu usar isso aqui e cair direto? Eu acho que é melhor eu vir por aqui, né? Vamos ir meio garantido Mesmo que demore um pouco mais Eu acho que eu prefiro Só na paz, ó Muito lindo Aham Não A gente vai ter que... Tá Acho que é suave aqui Eu acho, ó Pulão Pera Mais um pulão Muito bem, muito bem Nossa senhora Pera Pulão Nossa, mano Se eu caio ali, eu morro Eu juro que eu ia estourar o meu setup Tá, vamos seguir aqui, ó Firme e forte Aham Eu não consigo comentar nada legal Porque eu tô muito nervoso Mano, eu tô tão nervoso Como se eu estivesse saindo com uma mulher Eu juro Pera Eu... É só ir ali Mas eu vou correndo? O que eu faço? Eu vou... Isso Isso aí Isso aí Eu adorava esse lugar mesmo É o cemitério lá, né? Poxa, era tão legal Eu acho que dá pra pular nesse caixão, hein? Eu espero muito, pelo menos Porque é o que eu vou fazer Isso Aí vem na escada Outro caixão Uh Isso Isso aí Bonito, ó Uh Uh Tudo planejado, rapaziada Eu não gosto disso aqui, ó Porque eu fico pensando que eu vou cair Tipo, é um telhado, né? Às vezes o telhado, ele te... Te taca pra baixo Ó Que lindo, velho 900 metros Ó, eu só quero chegar em mil Mil ia ser muito legal Quer dizer, eu vou jogar até eu morrer, né? Mas assim... Mil seria uma marca maravilhosa Acabei de zicar? Acho que sim Oh Oh Não Não, não, não Mano, tá vendo que não tá reto? Oh, sacanagem Isso Aí pula aqui Oh Nossa Nossa Nossa, nossa, nossa Isso Isso Tão me ligando Cala a boca Para, para, para Mano, ali, ó É season Que season a gente tá? A gente tá nas seis ainda? Seis, não sei Não sei Eu acho melhor ir só no pulo aqui, ó Assim, ó Uh Aham Season 7 Chegamos na season 7 Ok Eu nem lembro o que tem na season... Oh Isso Bem quietinho aqui, ó Nem lembro o que tem na season 7 Ah, season 7 é da banana, né? Eu acho que é Aí, ó Rei do gelo também É a temporada banana Aqui, ó Só no pulão Só no pulão Dá pra pular direto, né? Mas eu vou pular aqui, ó Bonitinho, bonitinho Aí aqui a gente faz um pulão Isso aí Putz, mano Por que que tá... Ah Ó, suave Ah Nossa, eu pulei direto Uou Aham Aí, ó Escala Pulão Sem estresse Sem estresse Ó, dá pra pular direto aqui? Será que eu arrisco? Eu vou arriscar porque só se vive uma vez, tá ligado? Não vou, não Não vou, não Ó Cê é louco, velho? Eu não vou arriscar nunca essas coisas aqui Aqui já dá? Eita O cara joga Não é pouco, não, né? Pera aí, ó É só... Ah Ui Ui Ó, porque eu vou correr Isso Tão me chamando aqui Tô recebendo informações confidenciais aqui que eu não posso falar pra vocês Yes Yes Boa Boa Muito bom Mano, eu tenho certeza que vocês nem esperavam que eu chegaria tão longe, né? Eu também não Não, mesmo, mesmo, mesmo Por isso que eu tô tão em choque aqui Pera, eu pulo Vou vir aqui Aí aqui Yes Cara Ai, ai, ai Mil metros Chegamos, mil metros Caramba Mas agora eu vou zerar Mano, se eu cair tudo eu juro que eu vou passar muito mal Eu vou gritar igual uma gazela Pera Chegamos na season 8 Uou, eu já ia... Uou Uou Pera Mas onde eu tenho que ir? Porque eu não entendi Eu sou muito bu Tá ligado? Eu tava olhando pra baixo Mas beleza Aham Uou Eu sou muito capaz, mano Vocês não tão entendendo Isso Isso Por favor, para Essa parte tá muito difícil, velho Pera É que tem que ser no pulão, ó Tem que ser no pulão E aí você ajusta, tá ligado? Uou É na voltinha aqui, mano Que perigo, rapaziada Que isso? Ó Calmou Yes 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 Por favor, árvore Não me empurra, hein Pulão Tem que dar um pulão ali, né? É ali Yes Tá bom Tá bom Não, não me deixa muito rápido Não, muito rápido eu vou... Eu vou fazer errado as coisas aqui, hein Não vamos muito, muito... Uou Ó esse jogo Tá de sacanagem Uou Uou Pera Vai quietinho Vai quietinho Isso aí Tem que dar pulão aqui Uou Eu lembro dessa parte aqui do cara que tava zerando Pera, eu vi tudo É que eu não lembro do final Mas se pá, eu vi tudo Mas tá... Sei lá, mano Sobe, sobe, sobe Essa parte eu tô gostando, ó Pera Tem que dar pulão Nossa, eu vou ter que dar pulão Pera, mas eu tô sem... Eu tô sem a corrida E agora? Eu vou ter que voltar tudo? Eu acho que eu vou ter que voltar tudo, né? Mano Eu fazendo merda Eu vou voltar tudo Pegar o negócio de novo Porque eu acho que não vai dar pra passar Sentar rapidão Eu vou ficar preso pra sempre Não Não pode ser tão na calma assim, será? Eu não sabia Bom, eu vou tentar fazer o pulão lá, mano Se não der certo, já era Não vai dar nem ferrando Olha esse pulinho, me churuca, mano Eu vou chorar pra sempre Eu... Eu tô muito triste Eu tô muito, muito triste Não Sandra, me deixa ver as crianças Dá o seu like se você quer mais vídeos idiotas E, ó, coisa de Derequito Eu te amo, usa aí na moral E eu só tenho uma coisa a dizer Você é, você é Você é a razão E tá na moral E você é, você é a razão E você é, você é, você é, você é, você é, eu you